O zagueiro vai jogar praticamente o sistema 3-5-2 agora. Reyes cruzou! Gol! O Bergan do Arsenal! Bem o lançamento cumprido, Thierry Henry apareceu do lado esquerdo, tentou colocar uma bola venenosa pra dentro. O Reyes ainda pegou a sobra! Gol! Gol! E um belo gol de Reyes do Arsenal! Limpando a barra dele, acabou de entrar, coitado, o time desabou com ele. Salvou em cima da linha, em breve intervenção. Henry arrumou o ângulo pra bater, golaço! Gol! E um golaço de Henry do Arsenal! São 10 jogos, sem levar um golzinho sequer. Quando se manda, Friedman foi pra frente do gol! Bateu pra fora! Ataca de Umberg. Coloca na frente, Henry. Boa bola pro Vieira! E é gol! Gol! Vieira do Arsenal! Boice. Boa bola, Andrew Johnson. Livrou espaço pelo meio, é pênalti do Vieira em cima dele. Andrew Johnson olhou pro árbitro, foi autorizado, partiu, pé direito na bola! Gol! Johnson! Do Crystal Palace! Colocou boa bola, deixou Reyes numa boa. Faz o breque, o espanhol, colocou pra Pires, tá livre! A bola pega na trave! Berkan, ajeitou no meio com o Henry, parou no pé direito! GOOOOOOOL! E outro belo gol de Henry! Do Arsenal!